Olá! Nesse vídeo, irei mostrar para você aqui como converter vídeos em áudios MP3 usando aqui o CapCut. É super simples fazer essa conversão, extrair o áudio desse vídeo e converter ele aí para MP3. Então, vamos aqui para o computador. Bom, já estou com o meu aberto aqui, já adicionei um vídeo, que é um vídeo tutorial. E esse vídeo, ele tem áudio, como você pode observar aqui, ó. Se eu clicar com o direito do mouse, tem a opção aqui, áudio separado. Posso clicar aqui. Pronto, separei o áudio do vídeo. Bom, e na hora de salvar esse vídeo, extrair o áudio e deixar apenas MP3, basta clicar aqui em exportar. Aqui em título, você vai colocar o nome que você deseja para este áudio. Coloquei aqui áudio MP3. Aqui você seleciona onde você quer salvar no seu computador. Vou colocar aqui na área de trabalho. Na opção de exportar, você seleciona no seu computador aí. Essa opção de vídeo, você desmarca e marca esta opção aqui, ó, exportar áudio. Vai ficar o formato MP3. Basta clicar aqui em exportar. E você vai guardar aqui ele extrair esse áudio do vídeo, já convertendo aí para MP3. Se você clicar aqui, abrir a pasta, ele vai mostrar onde está salvo esse conteúdo. No meu caso, a área de trabalho. E aqui está o conteúdo, já no formato MP3 que ele extraiu desse vídeo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Ative as notificações do YouTube, que é o sininho. Para que assim vocês recebam mais postagens aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.